O atendimento presencial nas agências do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, sem necessidade de agendamento prévio, está sendo retomado gradualmente a partir deste mês. É o que determina uma portaria publicada no Diário Oficial da União. Suspenso em 2020, em razão da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS começou a ser retomado ainda no final de 2020, mas somente mediante agendamento prévio. Com a portaria publicada, além dos pedidos já agendados, as agências do INSS retomam também o chamado atendimento espontâneo realizado na triagem, no autoatendimento orientado ou em clichê específico para informação ou orientação. Sem necessidade de prévio agendamento, o retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. Pela portaria, deverão retomar as atividades de orientação sobre benefícios e serviços previdenciários, bem como os atendimentos por decisão judicial, para emissão de senha, para acesso à plataforma gov.br, para acesso aos serviços ofertados pelo autoatendimento orientado nas unidades participantes do projeto do novo modelo de atendimento. Em todos os casos, deve ser observada a prioridade de atendimento prevista em lei garantida ao idoso maior de 80 anos de idade. Com as imagens de Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV.